Meus amigos, ontem à noite, sábado, por volta das oito e meia, eu saí de casa com a minha mulher Ossana, a minha irmã que veio dos Estados Unidos, a Lúcia Iam buscar a minha mãe, aniversário dela, 86 anos Estava na companhia de uma tia de 92 anos, ali na rua Leonardo Mota Na rua Leonardo Mota, 1200, nesse quadrante que eu vou mostrar pra vocês aqui E quando a minha mãe estava entrando no carro Bem aqui é a rua Leonardo Mota, aqui é o Assanso Dumont Esse aqui é o Del Passeio Esse daqui é a Maria Tomazia, bem aqui é o Correio Então todo mundo conhece esse quadrante aqui Eu estava bem aqui na frente do edifício, da Leonardo Mota Quando minha mãe embarcou, minha tia, que eu estava sentando ao volante Pra sair, fui abordado por dois bandidos, um armado com revólver na minha cabeça Saia, 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 todo mundo passa carteira, passa relógio Aquela prática comum que eles fazem Resultado, depois de algum tempo eu tentando, não dei meu relógio, não dei minha carteira Desembarquei as pessoas Por último, tirei minha tia no imaginário que estava em choque, parada dentro do carro Sem poder sair, eu fui lá, o cara apontando Vou lhe matar seu filha da puta E eu vou ter que tirar minha tia e tirei Eles foram embora, deixei a porta aberta de um carro Pra ver se causava algum acidente na saída Mas eles foram embora tranquilamente Eu voltei, acabou a festa, ninguém foi mais pra lugar nenhum E eu vim pra casa rastrear meu celular No rastreamento Antes de dizer sobre o rastreamento, o carro foi roubado Era um exporte, novo, preto, com estribo A placa PML 4611 A placa não tem importância Porque eles podem trocar a placa do carro facilmente Não tem problema pra bandido Então eu vim rastrear o carro E no rastreamento eu achei Como está mostrando aqui Desde ontem, bem direitinho Passando pra o policial, pra polícia O rastreamento que eu estava mostrando Acusava o ponto bem aqui Como vocês estão vendo, isso é de ontem Rua Joaquim Felício 1360, nessa casinha Nesse endereço aqui estava o meu celular Passei pra polícia Mas a polícia não podia entrar Disse que não pode entrar porque não tem mandato de segurança Até as 11 horas eu via esse meu celular em posição verde Ou seja, ele estava ainda ativo Depois eu passei as senhas para o policial Pra continuar monitorando Via o satélite E depois não pude mais acessar o celular O celular morreu Ou seja, não foi por falta de bateria Porque ele estava com a bateria cheia Mas estava nesse endereço Rua Joaquim Felício 1360 Que é aqui Se você vai pela Walsh Soares Né, ela Aqui a Walsh Soares Bem aqui na esquina Você pode ver Virando aqui, ó Aqui a São Michel Bem aqui nessa rua Bem aqui na frente É a casa onde estava o meu celular Aqui tem uma revenda de carro, né Tem essa revenda de carro Pra ir pra casa do bandido Você passa na frente dessa revenda de carro Dobra aqui na São Michel Não sei se é a casa do bandido Ou se ele pode também ter jogado o celular Pra cá, pra esse terreno Ninguém sabe O fato é que meu celular Com toda certeza Pela localização do GPS Estava aqui Durante as nove horas Até as onze e meia E aí permaneceu Mas aí depois sumiu Do rastreamento A polícia veio a esse endereço Mas não entrou Porque não tinha mandato Meia noite eu estava na Costa Barros Dando queixa Uma queixa um BO Que é uma coisa completamente inútil Não serve para absolutamente nada A não ser pra formalidade burocrática Então eu estou aguardando notícia do carro Do meu Do carro EcoSport Preto É um carro Novo Tem os estribos Aqueles estribos esportivos E a placa é PML4611 Quem souber a notícia Por favor Pode entrar em contato comigo Pelo meu celular 981504400 Que eu vou Gratificar a pessoa Que me der informações Eu quero pegar esses bandidos Muito obrigado 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 Obrigado